Estamos a partir de agora falando com Rogério D'Antoni, aqui na diretoria aqui do CIMEX, onde teremos uma palestra aqui sobre qualidade de vida. E esse ano foi um ano um pouquinho complicado, a gente perdeu vários amigos aí, e colegas, inclusive, na área empresarial, jovens, 60, 61, 50, 55 anos, e às vezes aqui a gente está tentando aqui permanentemente inovar, conquistar mercado, novos nichos, lançamento de produtos, e muitas vezes a gente faz o planejamento da nossa empresa, mas não faz da nossa vida. E a gente sem saúde, sem realmente uma qualidade de vida, a gente não tem grandes objetivos, porque a hora que você tiver dinheiro e não tiver saúde, a coisa complica. Como é que tu vê uma palestra como essa e a importância do empresário realmente repensar a sua vida no dia a dia? Quadros, nós vivemos num mundo extremamente competitivo, né? Eu já estou aí há mais de 35 anos na Labuta, e cada vez mais a gente pensa, agora eu vou me estabilizar. Não, mas a pressão ela aumenta todo dia, todo ano. É a competitividade, é novos concorrentes, é o mercado, altos e baixos, é situação econômica, é situação política. E isso tudo interfere, logicamente, na tua vida. Está aí os exemplos, né? As pessoas que a gente perdeu. Eu acredito que a gente só vai poder lidar com isso de uma maneira satisfatória se a gente realmente cuidar da nossa saúde, fazer um balanço para nós mesmos, dizer, bom, como é que eu estou vivendo, quais são os meus pontos de exagero, quais são os meus pontos que eu tenho que me cuidar mais. Porque eu acredito muito no equilíbrio. Então, tu não vai encontrar um cargo executivo, numa empresa, vamos dizer assim, a palavra moleza. Tu vai ser pressionado, não importa o nível que tu estiver, pode ser na alta direção, pode ser num cargo intermediário, até num cargo mais inferior, tu vai estar sendo pressionado. E tu tem que manter o teu equilíbrio de vida, né? E eu acho que aí é que entra a saúde, é importante. Saber contemporizar o trabalho com a vida social e com alguma atividade física, que eu acho que é importante. E ter hábitos, hábitos saudáveis. De repente aquela caminhada, comer bem, eu acho que isso é bastante importante. A pressão não vai diminuir, a pressão vai continuar, vai aumentar, vai sempre aumentar. Então, o que nós temos que nos conscientizar é de, bom, o que eu posso fazer para atenuar tudo isso? Um equilíbrio de vida, sem dúvida. Físico, mental, se relacionar, aprender a conviver com as pessoas, sair, viajar, algumas coisas simples da vida, né? E ter um grupo de amigos fundamental, eu sempre digo que o maior remédio do mundo é a amizade, né? Quando tu tem um grupo, tu sai, tu viaja, pode ser de moto, pode ser de bicicleta, pode ser correndo, pode ser no parque, tomando chimarrão aí com o vizinho, junto com os teus amigos, vai para uma janta na chácara. São coisas simples que a gente precisa para ter um certo equilíbrio, né? É muito simples, é saber aproveitar os momentos e muitas vezes aliar, né? Por exemplo, você tem uma viagem de negócio, uma viagem extremamente impressionada, aproveita para relaxar em algum momento dessa viagem, fazer um balanço, ver o que está sendo, está correto e tal. Agora tu falou uma coisa essencial, né? Amizade, viver com os amigos, fazer atividades com os amigos, com a família, isso dá uma renovada na pessoa e é isso que a gente tem que se cuidar, pessoal. E é fundamental, quando a gente vê o Cimex aqui trazendo um médico, falando sobre qualidade de vida, demonstra que realmente a gente tem que ter o equilíbrio, tem que ter o planejamento para a nossa empresa e para a nossa vida pessoal, até porque tem sempre um grupo de pessoas, a família, os amigos, a empresa precisando de gente, que a gente que tenha saúde, que pense, que raciocine, e só com saúde se faz isso, né? Só com saúde, só com saúde. A gente, eu acho que cada um já passou por uma situação de que temporariamente perdeu a saúde, ou estava doente, alguma coisa assim, e sabe o quanto faz falta. Então, pô, tu não produz, tu não faz nada, e não é essa a vida que a gente quer, a gente quer fazer, mas para fazer, tu tem que cuidar da base, e a base é a saúde. A base é a saúde. Rogério D. Antônio, liderança nossa, comandando lá a IVA do Brasil, trabalhando aqui com a equipe toda do Cimex, mas hoje, discutindo qualidade de vida. Para você que é empresário, dá uma reavaliada, né? Caminhadinha, um esporte, né? Nada de excesso. Não precisa dinheiro, não precisa muita coisa, só precisa fazer uma gestão da tua vida, da tua qualidade de vida. Estou falando aqui porque eu mesmo aqui estou me reciclando aqui, porque só festa aqui não está fácil, né? Então, a gente tem que se cuidar. Se cuide, tenha saúde, que o mundo está aí para ser conquistado. Com gente de qualidade, com visão, gente que se cuida, está aqui, está bem. Nós realmente fizemos. As empresas, a comunidade, realmente melhor.